Música Se você me aguante, não tem querer Se você me aguante, não tem querer Se você me aguante, não tem querer Se hoje é feito, não tem nem de cabeça de balada O que é que se consegue mudar, não está muito boa Até o sol, o que é que me diga, não sei nada O que é que se consegue mudar, não está muito boa